VINAMÍDIA Irmos para um momento muito especial onde a arte acontece. Esta arte é um espaço onde você quem está em casa se tem de facto umas mãos de fada, o sexto sentido é o caminho certo da sua vida. Porque o Luciano André, por ter exatamente umas mãos de fada, ele está no sexto sentido. E vocês vão comprovar que as mãos dele são, sem dúvida, umas mãos de fada. Venham comigo, por favor. Luciano, bom dia. Muito bom dia. Bem-vindo. Obrigado. Olha, o que trazes para vocês de sentido? Luciano. Sim, trago cá esses quadros, tipo, somos criadores de artes, quando faz artes 3D, como também criadores de artes normais. Criadores de artes normais. Artes 3D. Ok. Por exemplo, cá essa foto aqui é uma foto criada em 3D, não uma foto real de alguém ou de uma pessoa, não. Foi uma foto criada. Ok. Tu trabalhas com tecnologias e fazes os efeitos e tal, 3D, e a imagem fica assim, uma imagem mais, mais, mais imagem. Mais real. Sim, mais real, exato. Muito bem. E então, e como é que tu chegas a esse ponto? Isto tem a ver com o quê? Com computadores? Com computadores. Certo. E, por exemplo, essa aqui é arte de mão. É arte de mão? Sim, certo. Desenho normal. Ah, fizeste mesmo um desenho normal? Sim, certo. Pintaste? Sim. Com pincelzinho? Pincel, pintura mesmo normal. Ok, ok. E depois arranjaste uns quadros e envidraçaste? É o mesmo que faço também. Além da arte, de desenhos, também trabalho com vidros, montagem de espelho, fabricação de mesa. Mas, fazes vidro, trabalhas com vidros, espelhos, mais? Apenas isso. Ok, ok. Além de quadros. Certo. Cortas o vidro. Sim. E fazes a moldura. E fazes a moldura. Sim. Quer dizer que esta moldura é toda feita com espelho? Com espelho, certo. Ah, e vidro? Vidro, sim. É que dá proteção à imagem. Hum, sim. E onde é que tu estás? Estou localizado no Sequele, de frente ao mercado. E também estou localizado na Vila de Viana, bem no Luanda Sul, nos quatro campos, a 50 metros da Esquadra da Polícia. A 50 metros da Esquadra da Polícia. Sim. E quais são os teus contactos? O contacto, para mais informação, é 930, 70, 17, 75. É o mesmo do WhatsApp. E também tem o meu Facebook, que é a página principal, com o nome Homem Vidro. Muito bem, muito bem. Aqui está então a arte do nosso jovem das mãos do fada de hoje. Ele traz quadros 3D. Ele trabalha com vidros, trabalha com espelhos também. E como veem, você vai perguntar, mas onde está o espelho ali? Podes mostrar? Podes tirar isto de cima? Sim. Para mostrar onde está o espelho aqui. É que a moldura é toda ela feita em espelho. Estão a ver? Daí, deixe-me estar assim de lado. Isso, que é para lá em casa poderem ver bem como é que esta moldura tem espelho a toda volta. Tudo isto aqui é espelhado. E então podemos, de facto, mostrá-la para casa. Olha, muito obrigada por estarem no Sexto Sentido e trazerem a tua arte. Tentas aqui já são tudo muito melindroso. Isto se cai, já era, não é? É, exatamente isso. É preciso ter umas mãos de fada também para pegar nesses quadros. Sim. Porque eles podem... Além de quadros, também fabricamos borboletas, flores espelhadas, mesa de centro, aquários, vasos. Tudo em espelho? Tudo em espelho. Ok. Sim. Ficou aqui já o contacto, ficou já aqui também o teu trabalho para que lá em casa possam ver com olho, bom olho, não olho gordo. Olho gordo de tirarem o número de telefone e verem, certo? Queres mandar um beijinho a alguém? Primeiramente quero mandar um beijinho para minha namorada que está sempre a dar uma força à Cristina. A minha mãe, o meu avô, que foi com ele que eu aprendi isso. Foi com o teu avô. Sim, certo. Bem-vindo, avô. Bendito avô. Que ensinou a arte ao seu neto. Sim. Olha, muito obrigada. Felicidades para ti. Ele mandou um beijinho, mas saiba que esse beijinho foi na mão, certo? Para não apanhar aquele... Está vendo a mãozinha, meus amores? Nada, 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 beijinho na mão. E é desta forma também que eu deixo o meu beijinho aqui. Para algumas pessoas muito especiais, mando na testa. Mas para si, o meu beijinho também vai na mãozinha. E você percebeu porquê. Até já.